Compadre, olha que chique! O Honorinho me ensinou a entrar no YouTube e eu me inscrevi no canal do Animatudes! Mas você me ensina? Claro, compadre! E você que tá assistindo? Se inscreve também! É só clicar aqui, sou! Agora, se você estiver no smartphone, que nem eu tô, é só clicar um pouquinho mais pra baixo aqui, ó! PIADA DO MÊS Senhor Joaquim, vamos ver então como está a sua vista! O que o senhor lê aqui nesta fileira? Eu não consigo ler nada, doutor! Ah, sim! Nesta fileira de cima é um pouco maior! Ainda não consigo ler, doutor! Nem nesta primeira? Nada! Senhor Joaquim, no seu caso eu sugiro uma operação! Então vamos operar, opa! Muito bem, senhor Joaquim! Chegou a hora de tirarmos a prova! Doutor, e o senhor acha que eu vou conseguir ler alguma coisa? É lógico! O senhor vai conseguir ler tudo! A operação foi um sucesso! Poxa, doutor, como a medicina está avançada, não é, opa? É verdade! O senhor acredita que antes desta cirurgia... Eu era analfabeto? No site... Anima a galera!